A juíza Carmen Cristina Fernandes Teixeiro de Oliveira, da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, extinguiu a ação civil pública contra o governo do Estado de São Paulo e a reorganização escolar. Quem tem os detalhes dessa decisão pra gente é Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, a ação foi apresentada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública de São Paulo contra o governo. Ela pretendia condicionar a reorganização escolar, a aprovação dos pais, professores e conselhos educacionais. Mas, ao analisar o caso, a juíza extinguiu a ação porque não cabe à comunidade envolvida planejar discutir política educacional. Para ela, essa tarefa compete ao governo. Ela ainda explicou que também não cabe ao judiciário, com base na separação dos poderes, impor ao governo estabelecer agenda para discutir a reorganização escolar, Erika. A proposta do governo inclui o fechamento de 94 escolas e o remanejamento de 311 mil alunos.